A Isabelle tem um ano e oito meses. A mãe sempre leva a filha ao dentista para cuidar dos dentinhos que ela faz questão de exibir. Eu trouxe ela no dentista com oito meses. Na primeira vez que eu trouxe foi um pouquinho mais complicado, que ela não queria aceitar sentar na cadeira, estranhou. Mas a doutora foi conversando com ela, foi dando os brinquedinhos para ela e ela foi ficando mais tranquila. O profissional que cuida do sorriso da criançada é o odonto-pediatra, como a doutora Mariana. No primeiro contato, tudo parece uma brincadeira. Olha que legal, Isabelle! Ah não, titia, dá para titia aqui agora? Ai não! O jaleco não parece muito jaleco, né? O gorro tem que ser um pouco enfeitado. E assim a gente vai brincando e fazendo parte da brincadeira a consulta odontológica, né? Aos poucos, a criança vai para a cadeira, deita e até abre a boca para uma avaliação. Ah, bem grandão. Ah, três, ah, ah, cadê o bocão? A primeira visita a um dentista que se especializou no atendimento a crianças deve ser quando o primeiro dentinho aparecer. Mas se a mãe quiser procurar um profissional quando ainda estiver grávida, vale a pena. Isso porque ela vai receber orientações importantes que vão auxiliar nos cuidados com o bebê. É uma fase que eu acho que é muito mais fácil da mãe colocar hábitos bons na criança do que ela vier aqui para mim. Com hábitos ruins eu tenho que mudar esses hábitos. Então é muito mais fácil para mim e para ela também. É muito melhor começar certo do que depois de começar a gente ter que começar de novo. Lars tem um ano e três meses e essa é a primeira vez que ele vai ao dentista. Depois de estranhar o ambiente veio um brinquedo, uma historinha e até um sorriso. O que você achou do atendimento de uma pessoa que é especialista no atendimento em crianças? É bem melhor, né? Porque tira as dúvidas que a gente tem, tem uma credibilidade, eu acho mais confiável. O bebê não gostou da cadeira da dentista, mas até para isso existe uma técnica. Com a ajuda da mãe, ela conseguiu ver todos os dentinhos. Tem mais dentinhos nascendo, agora é o momento que tem que começar a acompanhar para não ter perigos. Para que o sorriso dos pequenos fique sempre bonito e saudável, a dentista ainda orienta sobre o uso da chupeta. Eu não sou contra a chupeta, mas tem um lado ruim da chupeta, porque ela deforma o céu da boca quando ela é usada em excesso. E quando ela não é tirada a tempo, esse problema não volta. Quando ela tira até dois anos de idade, a gente sempre é de amanhã, no máximo dois anos de idade, tira a chupeta. Usa a chupeta só para dormir. Usa a chupeta só para dormir.